O dever de casa das organizações no tema da sustentabilidade não é pequeno, né? Mas e quanto à criação de cadeias de suprimento realmente sustentáveis, ainda mais em meio a tantas tensões geopolíticas, mudanças climáticas e ainda sob o impacto da pandemia? Será que já é possível dizer para onde caminha a humanidade? Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros. Que é fruto da parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente reúne conteúdos que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. E ao final de cada episódio, você já sabe, tem sempre aquela dica de podcast que deve interessar a um grupo mais específico do nosso público. Bora começar? Vamos embora! O podcast The Next Five tem uma proposta muito interessante para aqueles que, como nós, procuram acompanhar tendências e fazer leituras de panoramas futuros. O foco deles é sobre as questões que precisam estar no radar de quem se planeja para os próximos cinco anos. Daí o nome, né? The Next Five. No episódio da semana passada, intitulado Shaping Sustainable Supply Chains, ou Moldando Cadeias Sustentáveis de Suprimento, o podcaster Tom Parker e sua equipe se debruçaram sobre pontos como o estado precário em que se encontram algumas das principais redes globais de fornecimento, os desafios da caminhada rumo ao tal Net Zero, mas também para o papel da tecnologia, tanto para que sejam estabelecidas mais e melhores colaborações, como para o controle via rastreamento das mais diversas atividades. Bora começar com o diagnóstico. Os analistas ouvidos no podcast reconhecem um verdadeiro emaranhado de problemas. Os impactos da pandemia e da guerra na Ucrânia, na verdade, nos deram clareza a respeito da complexidade e da interdependência que caracterizam a cadeia global de suprimentos. Sim, mas alguém pode perguntar, não se via isso antes? Então, o fato é que a eficiência buscada até as vésperas da emergência da Covid-19 reconhecia o modelo Just-in-Time como uma verdadeira meca para onde todos os olhares deveriam se dirigir. Disponibilidade, custos baixos, entregas rápidas eram o foco das mais sofisticadas operações e também de quem desejasse competir com elas. Acontece que esse modelo escondia uma série de riscos que acabaram se manifestando nos últimos anos e de forma simultânea, como se for uma espécie de tempestade perfeita. De uma hora para outra, temos uma guinada de 180 graus. Os desafios agora são a própria continuidade das operações que dependem de outras competências como a agilidade e a resiliência das equipes no enfrentamento de emergências muito mais frequentes. E o risco de não se priorizar a sustentabilidade num momento como esse é real, ainda que obviamente contraditório. É como se aquilo que a gente chamava de normal não existisse mais. E olha que ainda tem um monte de gente se perguntando quando é que essa tempestade vai passar. O segundo ponto levantado no podcast é o fato de que, na grande maioria das organizações, 90% dos impactos efetivamente ligados às suas atividades específicas são atribuídos a terceiros, seja à sua rede de fornecedores ou aos clientes. Nesse sentido, uma operação pode até se declarar carbono neutra a partir de uma análise MILP sobre o impacto das suas operações ao longo de uma rede de relações bem mais extensa e mais complexa do que o simples contrato direto de fornecimento. E é aí que entra o terceiro ponto de que falávamos lá no início. A tecnologia em geral e a inteligência artificial vão se firmando como as ferramentas que vão viabilizar, via colaboração e rastreamento, o estabelecimento de um novo padrão comum e amplamente reconhecido de sustentabilidade, nesse caso, em redes extensas e complexas de interação. É como dizem Wake up and smell the coffee! Você acaba de ouvir a Sintese, uma parceria do LID Pernambuco com a UFRPE, através do seu núcleo econômico integrado. Como de costume, aqui vai mais uma dica de podcast que até chamou nossa atenção, mas que deve interessar a perfis mais específicos do nosso público. Vale a pena conferir o episódio Can We Separate Humans From Nature? do nada modesto Smart People Podcast. A entrevistada ali é uma jornalista e escritora chamada Bethany Brookshire, autora de um livro muito interessante sobre interações humanas nada amigáveis com os animais e o meio ambiente. Sim, não custa lembrar. A Sintese busca promover o diálogo e a reflexão com base em conteúdos originais publicados em inglês, francês e espanhol. Daí, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!